A reprise de Verdades Secretas pode até decepcionar a Globo em audiência, mas para a concorrência virou uma benção, uma espécie de vitrine. É que a Record aproveitou alguns talentos da trama ousada para se converter em a bondade de Gênesis. A modelo Mayra do book rosa, por exemplo, agora anda na linha como a abençoada Muriel. Ambas são interpretadas por Raíssa Batista. Ela não fez sua estreia como atriz no folhetim de Valsir Carrasco, tá? Já que participou do seriado Louco por Elas e das novelas Lado a Lado e Joia Rara. A novela das 11, no entanto, serviu para apresentá-la a um público mais amplo e que gosta de uma safadeza. Em 2015, a intérprete disse que não via o menor problema nas Cenas Quentes ao lado de Rodrigo Lombardi, que contratava os seus serviços por meio da agência de Fanny. Ela ainda roubou a cena no último capítulo ao trocar beijos com Stephanie, que era vivida por Yasmin Brunet. Agora em Gênesis, além dos prazeres da carne, Raíssa deixou para trás também o cabelo loiro para se tornar a bela e recatada mulher de Judá até as 22 ou no mais tardar às 23. Daí em diante, ela volta a assumir os fios platinados para se tornar uma das pedras no sapato de Angel. É a tal da vida dupla, amigos. Não é a primeira vez, aliás, que a Record rouba um dos pupilos de Valsir para batizá-lo na água das novelas bíblicas. Lé, o personagem de Rafael Sander, passou para o outro lado do plano e virou anjo. Depois de protagonizar cenas de nudez e seduzir o braço direito de Fanny, Sander ganhou asas para viver o anjo Gabriel em Jesus. O único fogo que ele tinha de lidar na produção era mesmo o que vinha das chamas do inferno, representado pelo então Satanás de Maiana Moura. O galã desistiu de reprisar o papel em Gênesis e, curiosamente, foi substituído por outro colega que brincou de ser modelo nas tramas da líder de audiência. Paulo Dallagnoli era o aspirante a ator Lírio Lorenzo na Malhação Sonhos em 2014 e que voltaria posteriormente em Totalmente Demais. A novela das sete, obviamente, não permitia um book rosa, mas o bonitão, mesmo assim, não deixou uma aristela na mão e pediu a esteticista para fazer uma depilação completa. Dessa que Gabriel, o arcanjo Miguel e até Deus duvidam. Com o texto de Daniel Villela, Luísa Leão, para o Notícias da TV. Tchau, tchau.